Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa vai me mandar mensagem? Vamos descobrir pessoal se essa pessoa vai te mandar mensagem? Esse é o canal Enigma do Oriente, quero agradecer a todo mundo que está deixando seu like, todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que tem participado, a minha gratidão a vocês, tá? Muito obrigado por vocês fazerem do nosso canal esse grande sucesso, tá pessoal? Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem, mentaliza essa pessoa, traga a energia dessa pessoa para cá e vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem, tá bom? Bom, tem uma promoção pessoal, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, A resposta é via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá bom? Simples assim Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, especialidade na área amorosa Isso aí pessoal, ative o nosso sininho e se inscreva no canal Será que essa pessoa vai te mandar mensagem? Então, mentaliza, vamos descobrir Canal Enigma do Oriente, hein? Legal que as tiragens estão combinando com muitas pessoas aí, muitos relatos de acerto E isso é muito gratificante, tá? Muito mesmo, de verdade Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem Canal Enigma do Oriente Eu acho que vai Será que ela vai mandar mensagem? Bom, os três montinhos já estão feitos, tá? Montinho 1, o baralhinho branco Montinho 2, o baralhinho roxo Montinho 3, o baralhinho azul Se você tem dificuldade para fazer sua escolha, demora um pouquinho mais Dê uma pausa no vídeo Eu vou dar continuidade para o nosso vídeo não ficar tão extenso, tá? Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2 Vamos na opção número 1, o baralhinho branco Se essa pessoa vai te mandar mensagens Mentaliza a pessoa, por favor Você só tem que fazer isso, mais nada Mentaliza essa pessoa E deixa o resto comigo Canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce Para você, meu amigo, minha amiga Que optou aqui pela opção número 1 Se essa pessoa vai te mandar mensagem Vejo que sim, por quê? Porque essa pessoa tem vontade De marcar um encontro com você Porque ela está triste Está com o coração apertado Está sem esperança Está com medo De te perder Vejo que houve uma briga Houve um afastamento Essa pessoa deseja mudar essa energia Deseja trazer uma transformação nessa situação Porque essa pessoa tem muito desejo por você Essa pessoa gostaria muito De trazer uma movimentação favorável Uma grande mudança Trazer uma notícia que trouxesse alegria para você Por quê? Porque essa pessoa te ama muito É uma pessoa que quer ter felicidade ao seu lado Quer ter alegria e quer te reencontrar Você representa para essa pessoa Felicidade, tá? Mas sim, houve um desgaste Houve um afastamento Muitos não estão nem se falando, tá? Muitas pessoas que escolheram a opção número 1 Não estão nem se falando Ou se estão se falando Estão falando bem pouco, tá? Mas eu vejo que vai vir uma alegria Vai vir uma leveza nessa relação aí, tá? Alguma mudança significativa vai acontecer Essa pessoa vai te mandar mensagem sim Porque é uma pessoa que tem muito amor Tem muita paixão Você não sai da mente dessa pessoa E sim, ela vai querer se reaproximar de você, tá? Essa pessoa tem um sentimento por você, sim É verdadeiro Essa pessoa Ela pensa demais em você Ela não fala dos sentimentos dela Mas ela tem muitos Mas tem muitos, muitos sentimentos por você, tá? É uma pessoa que oculta E tem medo de te perder de verdade, tá? Pra quem escolheu a opção número 1 Essa pessoa realmente vai te mandar mensagem Independente se você já teve alguma coisa com ela ou não Vai chegar mensagem pra você sim aqui, tá? Bom Lembrando, não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos trabalhos e feitiços E especialidade na área amorosa Tem uma promoção aí Atendendo o pedido de vocês Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta, ok? Quero agradecer a quem tá se inscrevendo no canal Deixando o like e ativando o sininho Opção 2 O baralhinho roxo Se essa pessoa vai te mandar mensagens Canal Enigma do Oriente Vamos ver? Mentaliza Mentaliza essa pessoa Traz a energia desse ser humano pra cá, ó Pra mesa de jogo É Canal Enigma do Oriente Pra você que escolheu a opção número 2 Vem comigo Vem que no caminho eu te explico Igor, essa pessoa vai me mandar mensagem? Gente, realmente aqui você estava bloqueado Pra maioria das pessoas, tá? Bloqueado ou bloqueada Estava sem contato Porém Vai chegar tão sonhada a mensagem Que você tanto espera, tá? Eu vejo aqui que vai chegar Vai te trazer uma segurança Vai te trazer a certeza Que você é uma pessoa que É amada E você vai se sentir mais valorizada Com essa mensagem que vai chegar Eu vejo uma mudança muito gostosa Com essa energia dessa mensagem Aonde vai trazer uma novidade pra você Porque a pessoa orgulhosa Vai quebrar o orgulho dela Ele vai fazer o contato com você E vai querer marcar o encontro com você Vai passar por cima De todo o orgulho Que essa pessoa sente Por quê? Porque ela tem muito ciúme E tem muito medo Que você consiga outra pessoa Essa pessoa vai marcar o encontro com você Sim Vocês vão se encontrar O caminho de vocês Estão abertos um pro outro Eu vejo prosperidade sentimental Que existe amor De ambas as partes E eu vejo você conseguindo êxito No que você mais quer Que é esse reencontro Pra maioria das pessoas Que escolheu a opção número dois Você realmente deseja Uma reconciliação com essa pessoa Tá? E vejo que se isso Isso está mais próximo de acontecer Pra você que nunca teve nada Com essa pessoa Essa pessoa está passando Por um momento difícil Porém ela vai se comunicar Com você sim Ela vai se movimentar até você Porque tem algum tipo De sentimento por você Vai trazer uma notícia Que vai deixar você bem Você vai entender Que essa pessoa Tá começando a adquirir Um sentimento por você E você faz parte Do caminho dessa pessoa Tá bom? Canal Enigma do Oriente Sempre a melhor leitura Sempre sendo objetivo E verdadeiro com vocês Porque aqui ó Eu falo simplesmente a verdade É o que sai Tá bom? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular WhatsApp você já sabe É o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Trabalhos e feitiços Especialidade na área amorosa Se inscreva no canal E deixe o seu like Promoção por tempo limitado Onde eu respondo Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta Opção 3 O baralhinho azul Se essa pessoa vai te mandar mensagens Mentaliza a pessoa E vamos ver Se essa pessoa vai te mandar mensagens Canal Enigma do Oriente Mentaliza a pessoa que você ama Vamos lá Pra você que fez a sua escolha aqui Produção número 3 Se essa pessoa vai te mandar mensagem Pode ficar segura Ou seguro que sim Tá? Veja que essa pessoa vai te dar uma mensagem Vai trazer uma paz pra você Existe amor Se essa pessoa gosta de você Existe tesão Existe o pensamento em você Veja que essa pessoa logo logo Vai se unir a você Porque essa pessoa tem muita paixão Gente, está no seu caminho Essa pessoa já está pensando Em se declarar pra você Em trazer boas notícias Trazer uma movimentação Por quê? Essa pessoa está percebendo Que você realmente tem um lugarzinho No coração dela Ela está parada Porque ela está resolvendo Alguma questão na vida dela Pra ficar liberada pra você, tá? Liberado ou liberada Mas aqui existe sentimento sim, tá? Pode esperar que essa pessoa está resolvendo Ela está resolvendo alguma coisa Que você não sabe Que está oculta Que ela vai resolver Pra poder ficar livre e desimpedida Totalmente para você Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos trabalhos e feitiços Em especialidade na área amorosa Gratidão E desfazemos trabalhos e desfazemos 530-7548 530-7548 332-7548 12156